T-Voz, sua TV online Bom, e hoje no T-Voz a gente recebe o vereador Éder Tavares do PSDB A gente vai falar um pouco sobre política e sobre os acontecimentos relacionados a São Joaquim da Barra Éder, obrigado pela visita aqui no T-Voz, seja bem-vindo mais uma vez Esteve, eu que agradeço e vamos fazer mais essa parte de T-Voz, todos os outros Agora, pra gente começar, Éder, a notícia mais recente que vocês podem passar relacionada ao PSDB, ao governador Alckmin e também a São Joaquim da Barra É sobre a estação de tratamento de esgoto, que finalmente, depois de tanta falácia, de tanta gente falar ou que viria ou que não viria Finalmente, o governador anunciou Depois disso tudo, Éder, quais são os próximos passos? Quais serão esses próximos passos? Bom, vamos falar só mais um pouquinho, então, a da Edson, né? A estação de tratamento de esgoto era um sonho de São Joaquim da Barra, uma coisa que nós tentamos em mandatos passados Mas, infelizmente, sempre não havia contrapartida do município, que não era muito Era você ter o terreno, era você ter seu projeto Nesse mandato a gente conseguiu isso O doutor Marcelo colocou a sua assessoria, a doutora Suzy, o pessoal do Gil, do seu departamento, à disposição Tivemos a doutora Fernanda Schuster trabalhando com a gente O incansável deputado Roberto Enger, que não mediu esforço em unões em Franca, em São Paulo, aqui em São Joaquim Onde precisava, ele estava lá com a gente Então, essa união de força de alguns membros do PSDB, que também acompanhavam nós em várias uniões Então, juntando tudo isso, aí o que aconteceu? Tivemos uma parceria legal e, com isso, a ETI hoje é realidade em São Joaquim da Barra Inclusive com a presença do governador de São Joaquim da Barra E, inclusive, já saindo, na semana seguida, no Diário Oficial, a autorização da licitação Então, tudo isso foi um trabalho em conjunto Eu acho que, de agora para frente, a gente, mais do que aprender a missão É trabalhar em conjunto, é obras que vêm para São Joaquim Agora, Hedra, depois da publicação no Diário Oficial dessa obra Qual que vai ser o próximo passo na seguinte questão? A abertura da licitação, a da empresa que poderá ser contratada para a realização da obra Você acredita que até quando que deve iniciar a estação aqui em São Joaquim? Os primeiros passos dessa construção Se não houver nenhum recurso na licitação Que as firmas têm até o dia 26 de junho, julho, para apresentar toda a papelada E eu espero que até novembro nós temos a ordem de serviço já para iniciar a obra Que aí terá um ano para ser concretizado Hedra, a gente sabe que é um benefício para a cidade muito grande essa estação É um desenvolvimento de todos os sentidos aqui em São Joaquim Essa obra da estação É uma obra que vai ter investimento de 13 milhões Mas por outro lado, Hedra, na questão pessoal Realização pessoal sua Uma pessoa que contou desde o início junto com a Câmara de São Joaquim Que os vereadores ajudaram muito nessa luta Uma Câmara muito importante Mas como que você vê na questão também pessoal Na questão partidária Você como vereador, nessa luta também Como que foi a conquista disso para você? Pode ter, foi muito importante É uma coisa que eu, como eu disse no começo da conversa A gente já tinha essa vontade lá atrás Mas infelizmente a gente marcava a união E sempre faltava alguma coisa Então não estava com aquela vontade em si Quando entrou esse mandato agora A gente viu que poderia vir as coisas E eu fiz disso Um marco também para minha carreira política Por quê? Era uma coisa que São Joaquim ansiava Porque você pode ver que vai mudar É o marco É uma divisória São Joaquim antes do tratamento dos outros São Joaquim depois do tratamento dos outros Então eu tinha muita vontade E arrisquei muito Porque muita gente falava Pô, você trouxe 30 coisas para São Joaquim Você fica falando ainda da ETE Se não vier essa ETE Vai tudo por água abaixo Mas São Joaquim precisava Alguém precisava lutar Esquecendo esses problemas Certo? Então eu arrisquei Eu lutei por isso Estive dentro da minha família Morou o apoio Minha mulher, por exemplo Hoje você não tem notícia A própria coisa está bem notícia Ela ligava para o Edson Giriboni Que era o secretário De recursos hídricos Ligava para o assessor do Engler Ligava para o Engler Ligava para o prefeito Então você está toda semana Você tinha que ter uma novidade A respeito daquele mesmo Porque vocês da imprensa Também queriam saber Alguma novidade em cima disso Então foi uma coisa Que me marcou bastante Eu acho que foi uma luta Que vai deixar falado Para aqueles que trabalharam Em cima disso Inclusive você falou também No comecinho Todos os vereadores Também se empenharam Todos os vereadores Ajudaram muito nisso Então eu acho que se também A gente lá dentro da cama Não tivesse o apoio Dos demais companheiros Talvez não tínhamos conseguido Então é isso aí É uma coisa que eu guardo Para mim Que eu consegui trazer Para a cidade E foi como um presente Meu para a cidade No aniversário De nossa cidade E aquela questão também Aquela ansiedade Que a gente sabe Que ela demora De assinar o convênio Aí assinou o convênio E depois um prazo Muito longo Para ter essa notícia Olha Vai começar Vai abrir a licitação Toda essa ansiedade Muitas críticas também Da oposição Muitas pessoas que foram Os veículos de comunicação Dizer que não saía do papel Que era um convênio assinado Porém Não sairia do papel Muitas críticas também Foram passadas Por muitas pessoas De São Joaquim Lideranças políticas Falando que não sairia do papel Que não entraria Nem na licitação Como que você viu isso também Essa ansiedade Que isso gera na política Essas obras É, tem uma coisa Meio engraçada Porque hoje se houver Essas entrevistas Das mesmas pessoas Que falavam que não vinham Hoje começavam com elas Cada um que fez Essa entrevista Não, começou comigo No meu mandato Não sei o que Então é até engraçado Ver essa parte Mas em todo caso Independente De ter essas pessoas Que torceram contra A maioria da população A imprensa De São Joaquim da Bar Que tem presente Em quase todas as reuniões Que nós tivemos Torceu E torceu muito a favor Então isso que foi importante Acho que Essa união Além dos poderes legislativos Executivos e judiciários Também teve a contribuição Muito grande Dessa população Que torceu a favor E reconhece E elas verem hoje Não adianta você vir e falar Ah, eu fiz isso Eu fiz aquilo É, fez não Tem que sair do papel Porque falar que fez É uma coisa Agora, sair do papel É outra No caso Sai e correr atrás Na realidade Começou tudo nesse mandato Tivemos chance sim De trazer isso Tempos atrás Mas ficou parado No tempo Tivemos que refazer tudo Desde um projeto Até a localidade Onde seria a usina Então tudo isso Foi feito dentro Deste mandato E o tempo Era um tempo O burocrático mesmo Um tempo Dentro da política Você vê Nós assinamos o convênio No penúltimo dia Antes de encerrar Todos os convênios A partir dos dois dias depois Você não podia mais Porque estava entrando Num período eleitoral Quer dizer Todo aquele período Você não podia fazer nada Você não podia fazer licitação Acabou o período eleitoral O Brasil Infelizmente Veio à tona Veio e mostrou Que não estava sendo bem administrado E que estava acontecendo O que a gente vê hoje Com o mensalão Petrolão E o país Em decadência Infelizmente Todos os corpos vazios E o Estado de São Paulo Infelizmente também Estava com os corpos vazios Uma retração na economia A gente Eu fui agora Recentemente Com alguns colégios vereadores E alguns deputados Falaram Olha, desse ano Nós vamos tentar brigar Para ver que você já pediu No ano passado Então Você ficava assim Poxa Que ia sair Eu tinha certeza E eu até esperava Que fosse um pouquinho Mais para frente Por essa falta de dinheiro Mas Eu posso falar Que o governador Virou cidadão Joaquinense Mesmo sem ganhar Assistido Cidadão Joaquinense Porque Ele Buscou dinheiro Ele 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 foi com a ideologia Da cidade Dessa união De força Ele compartilhou isso Em Franca Em Barueri Lá em São Paulo Então ele fez questão Ele falava Que era uma promessa Dele geral do óculos Não do governador E cumpriu Tudo que ele falou Dentro do seu tempo Talvez até atrasou um pouquinho Na minha opinião Até adiantou um pouco Mas é lógico Porque toda aquela ansiedade Que a gente tinha Nunca que chegava Acredito que a ansiedade Também da população De ser uma obra Que é muito necessária Para São Joaquim Muitas pessoas Precisando de casas Populares Precisando construir Liberar os notiamentos Acho que talvez Seria essa ansiedade Agora, Éder Na questão agora Do fórum A gente sabe que Acho que mais da metade Do fórum Aqui de São Joaquim Dessa obra total Já foi levantada Já foi construída Qual que é a expectativa De vocês Com relação A inauguração Dessa obra Tem uma data exata Que deve terminar Essa construção E vocês puderem Inaugurar Esse novo fórum Aqui de São Joaquim Eu esqueci agora A data que estava prevista Na licitação Foi aberta a licitação Mas se eu não me engano É março, abril Do ano que vem Se não me falo a memória Ele está totalmente pronto E já entregue A população É outra obra também Que veio do governo do estado Uma obra aí De mais de 12 milhões Também de reais Uma obra muito importante Para a cidade Porque pode também Abrir espaço Onde é hoje o fórum Para de repente A gente pleitear A localidade De volta para o município E pegar muito Desses prédios Que hoje paga o aluguel E colocá-lo ali No antigo fórum Vai abrir um espaço Para a cidade crescer Mais Do lado ali Do Jardim Canadá Do Jardim Paraíso Então eu acho Que essa obra Também vem Muito de encontro As nossas necessidades Aqui em São Joaquim Acredita na visita Do governador Na inauguração Eu acredito Acho que agora Como cidadão Aqui mesmo Que ele está sendo Eu acredito sim Acho que ele deve Vim nessa obra Na inauguração Nessa obra Na inauguração Se Deus quiser também Era para o novembro Da ética também Então eu acredito Mais vezes Agora o governador Mais constante Mesmo porque Hoje ele sabe Que ele é bem recebido Aqui Hoje ele sabe Que a população Gosta dele Provou isso Nas urnas Então ele tem Já essa simpatia Com o povo Do São Jardim Navarro Agora Éder Tem alguma informação Muitas pessoas perguntando Com relação Aquele distrito policial Que está sendo construído Aqui na rua Bahia Com a Minas Gerais Nesse cruzamento Especificamente Que a obra começou E está parada Há algum tempo E muitas pessoas Perguntam O motivo pelo qual Ela está parada E você tem alguma informação Em relação a isso Éder Por que ela está parada Se ela Quando deve ser retomada Aqui na cidade É O motivo que ela parou A obra Foi que estava irregular A construção Ela tinha que estar De uma forma Estava de uma forma Bem econômica Quer dizer Tinha alguém ganhando Dinheiro Provavelmente a construtora Ganhando o dinheiro Em cima dessa licitação Cobrou um preço Para construir de um jeito E estava sendo construído Do outro E se eu não me engano Foi o doutor Piscinato Que descobriu Essas irregularidades E consequentemente Parou a obra Está se fazendo No levantamento Acho que já está Tem fase de licitação E eu não te falo De acordo Porque eu não conversei Com o prefeito Que foi agora Acho que uma ou duas semanas Atrás E aí foi em São Paulo Para saber Mas eu acredito Que em menos de 30 dias Sendo aqui no máximo Está sendo retomada Essa obra Por uma licitação Feita pelo Estado Não agora pelo município Essa obra vai ser feita Pelo próprio Estado Então vai entrar em licitação Novamente Para ser liberada Essa obra Eu acho que já está em licitação Mas o prazo Acho que corre Em mais 30 ou 60 dias Para ver qual é a firma Que ganha Porque é uma obra Aqui em São Joaquim Que as pessoas Têm reclamado bastante Você como vereador Tem ouvido também As pessoas reclamando Desse prédio Que está parado Na região central De São Joaquim As pessoas passam Em frente Essa obra parada Passa mês Entra mês E ela parada Ali no centro da cidade Exato O que você falou A localidade dela Não pode ter uma obra Desse tamanho Parada no centro da cidade Isso prejudica bastante A movimentação das pessoas ali Então por isso Que eu acredito sim Que em mais ou menos 30 ou 60 dias Já deve estar regularizado Terminado A fase de licitação Já deve ter A nova ordem de serviço Casas populares Alckmin também anunciou Em primeira mão Na visita dele Aqui em São Joaquim Navarra No mês de junho Nesse mês ainda A construção De 300 casas populares Pelo programa Do CDHU E segundo o governador Essas casas As pessoas que forem Contempladas Vão pagar Uma mensalidade De 117 reais 15% Do salário mínimo Como que você acredita Éder Que deve começar A construção Dessas casas Liberando terreno Resolvendo toda Essa parte burocrática É Tem uma certa parte Burocrática Para a gente acabar De resolver Primeiro Já temos um terreno Em vista A prefeitura Doutor Marcelo Já tem um terreno Em vista Que foi inclusive Já vistoriado E aprovado Pelo CDHU Só que Primeiro Preciso do dinheiro E onde vai se arrecadar Esse dinheiro Dentro desses loteamentos Existem alguns Loques sociais Que está sendo negociado Ou vai leilão Eu não sei bem Qual foi o seu termo Que está sendo usado Para a prefeitura Para explicar melhor Mas assim que Se forem vendidos Esses terrenos Com esse dinheiro Arrecadado Vai comprar Essa área Que fica ali Mais ou menos Perto do Santos Rabel Ali no final Do Tancredão Ali mais ou menos Então já tem Tudo esquema de status Só falta agora Essa agilidade Porque infelizmente Você não pode Queimar etapas Dentro Tem a parte burocrática Infelizmente Você tem que fazer Etapa por etapa Mas eu acredito Que essa venda Deve acontecer Mais ou menos Em dois meses Já consequentemente Com o dinheiro Que já está Alabriado A compra também Do terreno Já em seguida Fazer Essa parte Porque você também Me parece que Dentro de uma licitação De compra De um terreno Eu não sei se seria Isso uma licitação Nesse caso Você tem que ter Mais outros dois terrenos Para verificar Por preço Qual o melhor preço Qual o melhor preço A aquisição Ganhando o melhor preço Novamente O DHU tem que vir aqui E avaliar Igual avaliou esse terreno Para ver se Ele aceita aquela área Para ver se aceita Aquela área Então eu acho Que tudo isso aí Eu acredito Que mais ou menos Uns 4 a 5 meses Deve estar pronto Hoje nós estamos No mês 7 É mais ou menos Entre a passagem do ano Entregaremos já Esse terreno Para o CDHU E crente de janeiro Fevereiro Ou mais Estadar em março Já deve ter ordem de serviço Também para construir Essas casas Éder Política Estamos no mês de Praticamente julho E 3 meses antes Desse processo eleitoral Um ano antes da eleição Tem que estar tudo certo Para a disputa eleitoral Do próximo ano De 2016 Aí no caso Como que está Essa situação Éder Tudo tranquilo Na política Pensando no ano Que vem já Exato Dentro do PSDB A gente Sempre pensou A gente sempre tem Nossas reuniões A gente viu Aproveito Para mostrar o trabalho Que eu estou fazendo Com o vereador Se o pessoal Tem alguma sugestão Os demais companheiros Que foram candidatos Foi através dos votos Também que eu consegui Chegar lá Então a gente Deve a explicação Também dentro do partido Além da população E a gente tem feito Reuniões Estudando Passos Possibilidade A gente está vendo O quadro político São Joaquim Da Barra E o PSDB Está se movimentando Aqui em São Joaquim A gente espera Ver o nosso candidato Pode haver Alguma coligação Com o nome Mais forte Qual que é mais provável Éder Um candidato próprio Ou uma coligação Eu acho que hoje A gente ainda não tem Como definir Porque não estamos Em uma situação Ainda Numa expectativa Que é a própria Expectativa Do doutor Marcelo Sair ou não Do PT Ele saindo Do PT A ideia Pelo menos A maioria A gente vai passar Isso no partido Seria de apoiar Lançando nós O vice-prefeito Então já praticamente Uma vontade Do partido Caso ele realmente Saia do partido De vocês Formalizarem Um apoio oficial Ao prefeito Seria isso É A gente tem essa expectativa Temos ainda que passar Por um crime total Do partido Hoje quem está falando É o Éder Tavares Ver se vai ouvir Se ele o presidente Depois a gente está Um ano Essa eleição ainda Não pode mudar Nós temos que fazer Uma eleição interna Uma votação interna Dentro do partido Ora é esse o caminho Que a gente deve tomar Não sendo A gente deve ter Uma candidatura própria Em caso o Marcelo Não saia A gente tem Alguns pré-candidatos Dentro do partido Também A gente vai trabalhar Esses nomes E hoje Nós estamos brigando Muito também Para manter Um time bom De candidatos A vereadores Hoje voltando A coligação Nós teremos que ter De 22 a 23 Não me recordo bem Candidatos A vereadores Então eu tenho Essa expectativa De que Em 60 dias Nós temos já O nosso quadro De candidatos A vereadores Pré-candidatos A vereadores E aí consequentemente É só esperar A saída ou não O prefeito E a gente Eles vão saindo Acho que até dezembro Também o PSDB Indica quem poderia Mas o que você acredita Com o que você está vendo O que você acredita Que vai acontecer A gente vê de fora Eu nunca participei No PT Para saber Eu nunca cheguei No prefeito Eu tenho uma amizade Administrativa com ele Até independente Do partido que tiver Eu estarei com ele 100% Até o final Do mandato dele Se em partidos Diferentes Na época De eleição Vou trabalhar Com o meu candidato Mas na parte administrativa Eu vou continuar ajudando Até o final do mandato Porque nós ganhamos Esse mandato Para trabalhar Com o São Joaquim Mas a expectativa Eu acho que é Que ele saia Mas é uma expectativa Não é uma afirmação Não é uma coisa Que a gente está torcendo Para isso E se acontecendo Esse fato A gente pretende Estudá-lo com muito carinho Com todos os colegas Tem alguma Tem alguma conversa Com o governador Tipo alguma vontade Do governador Nesse sentido Por tudo que ele tem feito Em São Joaquim da Barra Na liberação Dessas obras Ele tem um pedido Talvez Para o prefeito Para que isso aconteça Porque tem uma conversa Nos bastidores Que tem um preço Tudo isso É por aí mesmo Isso procede? Não Eu não acredito não Porque primeiro Se eu houvesse isso aí Nós do PSDB Já estávamos sabendo Faz tempo Dessa resposta Não Eu não acredito Mesmo porque Não é ainda Do governador Fazer uma coisa dessa Ele foi com o jeito O mesmo de São Joaquim da Barra O jeito O jeito Que ele vai A gente estar lá em Barroco Barberia Em Franca No mesmo dia Lá da assinatura Do convênio Foi isso que cativou O governador Com o São Joaquim da Barra Além dele ver Que o São Joaquim Quis Brigou por isso Lutou De papelada A papelada Para chegar até lá Então foi isso que cativou Não é uma questão Política Que trouxe o governador Aqui Ou que induziu Tanto é Que o governador Não teve um minuto Sozinho com o prefeito Aqui Aqui em São Joaquim Foi todo Sempre compartilhando A presença Com outras pessoas Muita gente Em volta do governador No dia que ele esteve aqui Para a gente fechar Éder Pré-candidato A vice Caso se concretisse Caso o doutor Marcelo Saia do PT E vocês vão Formalizar um apoio Oficial para ele Candidatura a vice Seu nome é um dos cotados Para talvez Ser vice Prefeito Numa coligação Se vocês coligarem Realmente Com o nome Que já citado É isso mesmo Éder Seu nome já está À disposição Para uma possível Candidatura a vice-prefeito Ou você acha cedo ainda Para falar sobre o assunto Não é cedo Mesmo porque dentro do partido Tem outros nomes Pode-se falar do meu nome Pode-se falar do doutor Jorge Sandrinho Do nosso presidente Também feito um bom trabalho Em Guadirana Do professor Renato Flora Do Marcelo Tuzzi Que foi nosso candidato A A Pode-se nome São pessoas São pessoas que Se tem feito muito Por São Joaquim da Barra Então Aquele que for Que tiver uma unidade Do partido A gente Também deve ter Uma unidade Fora do partido Porque A gente tem ouvido o seguinte Nos bastidores da política A gente ouve Claro que você deve ouvir também O doutor Jorge Sandrinho Deve Possivelmente Pode ser um candidato A vice Candidato também A prefeito Mas os bastidores dizem o seguinte Que ele talvez sairia Como candidato a vereador Por conta da quantidade De votos E a capacidade De puxar mais Vereadores também Nessa coligação E outros nomes também E daí você sairia Talvez candidato a vice Esse é o comentário Que tem no bastidor Ouviu isso também, Ender? Não, já ouvi essa parte Muitas pessoas me davam respeito Mas é uma questão assim Aí não é eu querer O partido querendo Um Dois Provavelmente o Marcelo sair Ele sairá com outro partido O outro partido Qual que ele quer Qual que ele indica Dentro do PSDB Hoje existe Pessoas não partidárias Que estão fazendo esse trabalho Conto com o prefeito Que tem acompanhado o prefeito Trocando ideia Qual a ideia deles Dentro do PSDB Qual o melhor nome Se lá na frente Meu nome foi indicado Vou conversar com a minha família Ver se eles aceitam essa proposta Todo mundo aceitando E for à vontade Todas as partes Que estiverem unidas A gente pode até aceitar E quem sabe Também está junto Não descarta? Não, não descarta Essa possibilidade Só fala que dentro do PSDB Tem muitos nomes Iguales do meu Que pleiteiam O próprio Dr. Jorge Sandrinho Que na minha opinião Junto Mas tem vontade Foi uma coisa Que até Dois, três meses atrás Nunca me passou pra cabeça Eu gosto muito Do legislativo O batalho pelo legislativo Se vier alguma novidade A gente vai tentar Estudar direitinho Com carinho Ver se realmente Se for à vontade De todos os lados Que estiverem participando A gente pode até Entrar Tá certo, Eduardo Obrigado pela visita Aqui no Tevoz Muito importante Receber vocês Pra falar um pouco Do que acontece Porque O que a gente passa Pra vocês Nas perguntas Nas entrevistas É o que realmente O povo comenta Nas ruas da cidade A gente ouve as pessoas Perguntando As pessoas querem saber Nos indagam também Nas ruas da cidade Até aqui Pelo Facebook Pelo e-mail Pelo site Do Tevoz E a gente repassa As perguntas Porque o povo Quer saber Muito obrigado Viu o sucesso Eu te agradeço E Um alô Pra população Que a gente está comendo Atrás de outras coisas Vamos tentar liberar Mais coisas Outros colegas Do partido Também estão lá E a gente espera Quem sabe Numa próxima entrevista Trazendo também Outras novidades De conquistas Para São Joaquim da Barra Com certeza Bom, conversamos portanto Com o vereador Éder Tavares Falando um pouco Sobre as últimas obras Que foram anunciadas Pelo partido Aqui em São Joaquim da Barra E falando um pouco Também sobre Política